O escorpião foi encontrado na casa de dona Eteovina, de 83 anos de idade, que mora no bairro Enriqueta. O inseto peçonhento é maior que a ponta de uma caneta. O escorpião é apenas um dos animais peçonhentos que estão aparecendo na casa da munícipe nos últimos tempos. A preocupação aumenta porque na casa de dona Eteovina mora uma criança de 3 anos de idade. A família toda está assustada. Eu ia entrando para dentro da minha sala, ele estava em cima do tapete e já ia pisar em cima. Barata, rato, rato muito grande que está aparecendo na minha casa. Não tem condições, não tem jeito. Até na caminha da criança foi achado escorpião. De fato, dona Eteovina mora numa esquina de muitos problemas. O encontro da rua Dr. Temístocles Ferreira com a avenida 39 no bairro Enriqueta. Ao lado da casa de dona Eteovina, na Temístocles Ferreira, há um pequeno terreno com mato alto e muito lixo, como copos que acumulam água, apesar da placa da prefeitura indicando que é proibido jogar lixo no local. É desse terreno, porque tem uma massa cega braba aqui. Então os insetos vão tudo para dentro da minha casa. E o mau cheiro, que eu não posso nem abrir janela da minha cozinha. A calha do córrego ao lado do terreno é outro problema, pois além de exalar mau cheiro, oferece sempre o risco de quedas. O morador Alceu defende a canalização por tubos no local. O cérebro é esse pouco, é esse tubão, né? Aí jogava terra por riba e evitava de cair. Porque cair cachorro aí, galinha, você tem que mandar a mãe entrar para pegar. E os problemas não acabam. Na esquina pela 39, há uma galeria entupida apontada pela moradora Terezinha Isaías. Essa galeria entupida, né? Porque é muita sujeira, porque a sujeira cai tudo aqui, porque não está tendo mais barredeira de rua, né? A gente que tem que estar fazendo o serviço. E quando chove, não precisa ser uma chuva forte. Uma chuvinha que dá, isso aqui fica imune. Então o que acontece? Não desce, porque está entupido. Ela sobe aqui na calçada e entra tudo dentro da casa da minha mãe. O grupo de moradores pede providências para esses problemas na esquina da avenida 39, com a rua Doutor Temístocles Ferreira, no bairro Enriqueta. Porque aqui fica muito mau cheiro e os insetos que entram para dentro.